Um acordo assinado hoje entre a Secretaria de Micro e Pequena Empresa, o Ministério do Trabalho e o SEBRAE quer encontrar nas agências do trabalhador do Sistema Nacional de Emprego, pessoas com perfil de empreendedor como é o caso da Suzana que está aqui ao meu lado e vai contar a história dela pra gente. Suzana, como é a sua história, qual a importância de ter se tornado uma microempreendedora? Há dois anos aconteceu de ser demitida e eu resolvi abrir meu próprio negócio, né? Resolvi me capacitar, fazer cursos de artesanato, que é a minha área, e resolvi abrir a minha empresa. Comecei vendendo pra família, pra amigos, pra conhecidos, o negócio foi crescendo e eu resolvi me formalizar. Foi quando eu fiz o meu cadastro no MEI. Mudou muita coisa depois que você se tornou formal? Mudou, mudou, porque o microempreendedor individual paga uma pequena taxa, não é grande, e ele tem garantias, né, de INSS, benefícios, caso de auxílio-doença, e a regularização mesmo. Eu acho que é importante pro profissional se formalizar, trabalhar direitinho dentro da lei, bem mais bacana. Tá ok, Suzana, muito obrigado pela entrevista e a matéria completa sobre esse assunto você assiste logo mais no NBR Notícias. Tchau. 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 Tchau.